Indícios de Black Ops 4, frigideiras mortais em Battlegrounds, Battle Royale em Red Dead Redemption e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Caixiças de plantão, mais uma semana virou, então vocês já sabem, novas promoções com o Deal with Golds na Xbox Live. Dessa vez, o sistema de promoção de jogos do X-Verdinho trará muitos bons títulos da Ubisoft, como os da série Assassin's Creed, incluindo Origins, com desconto de 33%. Rainbow Six Siege também está com desconto, inclusive o Firefly 4, o Forza, o Tone Clancy e o Watch Dogs 2 também estarão com alguns descontos bacanudos. Então como puderam notar, é uma lista bem atrativa que vale a pena dar uma olhadinha. Tá esperando o que pra aproveitar as promoções? Só corre antes que vire a semana e você perca elas, hein? A Sony revelou novidades que estarão inclusas na nova atualização do sistema do PlayStation 4, sendo algumas delas bem curiosas. Haverá uma função de controle de tempo para os jogadores que desejam limitar a quantidade de horas de uso do videogame. No caso, muito útil para os pais gamers de plantão com notificações ao pin-pulho jogador para que ele salve antes de encerrar a sessão de vez. Novas abas, a biblioteca com aplicativos recém-adquiridos, função de esconder aplicativos e jogos da aba de comprados, dentre outras coisinhas mais. A data para essa atualização chegar ainda não foi definida, mas parece que vai ajudar muito a vida dos papais sonistas. Já sabemos que o mundo de Mario é um enigma e tanto, mas pra nossa sorte, os produtores como Yasiaki e Koizumi responderam algumas dúvidas que nunca querem se calar. Dentro de muitos questionamentos, Koizumi respondeu se Toad usa um chapéu ou não, e para a surpresa de muitos, ou talvez não, a criatura não usa chapéu não. Segundo o produtor, aquilo é uma cabeça de Toad mesmo, e ele teria de deixar os fãs descobrirem sozinhos para entenderem como é que o bichinho funciona. O duro é que a franquia existe já faz algumas décadas e ninguém descobriu nada disso ainda. Ou seja, o mundo Mario continua um mistério. Boas notícias para fãs de Terra-média, pois Sombras da Guerra acabou de ganhar uma DLC novinha e folha, chamada A Lâmina de Galadriel, a qual você poderá jogar com a elfa assassina Eltariel pela primeira vez. Com novas armas, habilidades e equipamentos, também teremos novos personagens, além de que os players ganharão oito seguidores lendários que poderão juntar-se à campanha principal, trazendo novos poderes ao sistema Nemesis. Além do conteúdo novo, o título também ganhou atualização com novos filtros, molduras e estilos de fotos, além de que agora os seus orcs seguidores poderão ser melhorados com ordens de treinamento enquanto estão na sua guarnição. É um belo motivo para voltar a zanzar por Mordor novamente. Call of Duty teve sua versão futurista fracassada com Infinity Warfare em 2016, e recentemente o realismo de Call of Duty World War II no final de 2017 parece que trouxe uma luz do fim do túnel, mas parece que agora iremos retornar ao Black Ops na atualidade. Muitas fontes confirmaram que Black Ops 4 será o COD desse ano de 2018, sendo que as primeiras informações saídas sobre esse título vieram por intermédio de um insider da indústria chamado Marco Seelers, que tuitou que o game se passaria nos tempos modernos, porém sendo mais pé no chão, como uma clara resposta ao feedback bem negativo que o Infinity Warfare recebeu. Vamos lembrar que não há nenhuma confirmação oficial desses dados, então levem isso tudo apenas como rumores. Mas e aí, vocês acham que seria uma boa retornar ao Black Ops? É esperar pra ver, hein? A empresa responsável por Battlegrounds publicou um infográfico com dados de acesso antecipado do game, o que quer dizer que é sobre todos esses meses desde que ele brotou na Steam até o seu lançamento oficial em 21 de dezembro de 2017. O curioso desses dados é que eles vão de cópias vendidas, que no caso foram mais de 26 milhões entre o Alpha e o lançamento oficial, tendo sido jogadas em uma soma total de 2 bilhões de horas, além de 13 milhões de abates por frigideiras. Já porém ficar menos pistola, pois você não foi o único a morrer pra essas frigideiras. Informação curiosa, mas a Rapunzel já tinha mostrado o quão útil uma frigideira poderia ser mortal de fato. Puxa vida! Eu tenho que arrumar uma dessa! Além do fato de que Red Dead Redemption 2 foi adiado, muito pouco foi revelado sobre ele pela Rockstar. Porém, o site Trusted Reviews alega que conseguiu informações bem valiosas sobre o título de um documento supostamente vazado. De acordo com as informações, o modo online contará com Battle Royale, bem no estilo Battlegrounds, com Revive e Survive, com duas equipes lutando para sobreviver, e Money Grab, a qual dois times devem coltar sacolas de dinheiro e devolvê-las à base. Como GTA, o mapa poderá ser explorado livremente, porém com um mundo muito mais detalhado. Com NPCs de personalidade, atividades como eventos gratuitos, tarefas e desafios com recompensas, dentre outras coisinhas mais. Vamos lembrar que nada disso foi confirmado oficialmente, então são apenas boatos, beleza? Mas e aí, vocês acham que esses boatos podem ser uma realidade? Comentem aí o que vocês acharam sobre esse Red Dead Redemption Battlegrounds aí embaixo. Enfim meu povo, para mais notícias bizarras do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, paro todo dia, e para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!